Quantas escalas a gente tem que saber? Oi, eu sou o Daniel Chermosto, aqui o Tava Pra Tudo de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre escalas. Acredito eu que já falei até sobre isso, mas quero reforçar. Quantas escalas a gente realmente precisa saber pra tocar de fato? Pra fazer a coisa funcionar? Eu separei quatro, né? A escala maior, a escala pentatônica e a escala menor, a natural e a harmônica. No caso, eu posso até falar três escalas. Por quê? A menor natural é a mesma da escala maior. Então, aprendendo como é que funcionam essas três escalas. Vai, vamos lá. Escala maior e, obviamente, escala menor natural. Escala pentatônica maior e menor, que também é uma deriva da outra, pensando em acorde relativo. E escala menor harmônica. E com isso, eu coloquei os modos aqui em várias interrogações, assim como na escala várias interrogações. Na verdade, é o seguinte, se eu detenho esse conhecimento aqui da escala maior. Então, eu pego, por exemplo, dó maior e faço a escala de dó maior. Opa, botei bem, tá meio esquisito aqui, peraí. Né? Faço a escala de dó maior. Aí, depois eu pego a escala relativa menor natural de dó. No caso, vai ser a escala de lá menor. É a mesma escala, começando de pontos diferentes. Perceba que aí você já tem duas escalas. Na verdade, é uma. Ok? Basta pensar que sempre o dó é relativo de lá menor e o lá menor é o relativo do dó. E assim, eles vão passear da mesma forma. Tanto que na partitura, vocês vão ver que a armadura de clave não vai mudar nada dentro de uma tonalidade maior para uma tonalidade menor. É tudo igual. Escala pentatônica. Então, você vai ter a pentatônica maior. E isso eu acabei de fazer. Escala de dó maior. A escala de lá menor natural. E a escala pentatônica de dó. E a escala pentatônica de lá menor, que é a mesma pentatônica de dó. Só muda que eu começo do lá. São as mesmas notas que eu estou fazendo aqui. E depois eu tenho a escala menor harmônica. Que é pegar a escala menor natural e mudar a sétima. Então, por exemplo, eu tenho aqui. A escala de lá menor natural. Então, eu vou ter. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Eu vou mudar quem? A sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima nota vai meio tom acima. Então, eu pego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho a menor harmônica. E com isso daqui, eu te garanto. Tu tocas a maioria das músicas. Então, é estudar a escala maior e as suas vertentes. Ou seja, campo harmônico maior, tríades e tétrades. Formação de tríades e tétrades. Escala pentatônica maior e menor. As outras existem, sim. A menor 6 e a maior 7. Mas, se atenta na maior ou na menor, que já resolve a tua vida. E a pentablus. E a escala menor, a menor harmônica. Porque na menor natural, eu já tenho tudo aqui dentro da escala maior. Pego a menor harmônica, estudo as suas tétrades, a sua formação de acorde. E aí, com isso, eu já vou ter a base para pensar depois lá na frente para os modos. Então, percebe que o caminho é um só. Existem outros caminhos. Mas, assim, o caminho mais prático, mais rápido, é esse daqui. Pelo menos comigo funciona muito bem. E, enfim, na prática é o que resolve a vida. Beleza, gente? É isso daí. Não esqueça de fazer o teste do nível musical. Está aqui o link na descrição. Também temos o nosso primeiro curso lançado aqui online. Que é o curso do Guitarra para Todos, para iniciantes. Ok? E não esqueça da quinta-feira do conhecimento. Quinta-feira que vem, às 20 horas da noite. Ok? Teve um problema aí com o site. A gente está resolvendo a questão do sorteio. Mas, logo, logo vai resolver. E não se preocupem, porque vai dar tempo de todo mundo participar do sorteio. A gente tem ainda mais quatro quintas-feiras. O sorteio só vai ser dia 29. Então, fiquem tranquilos. É problema técnico aí, mas já está sendo resolvido. Um abraço e até o próximo vídeo.